Olhar você e não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém lá no fundo O coração ganhar você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser ficando bem na cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Ou não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser ficando bem na cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Ou não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Como que nem todo Ero Amém.